E aí E aí Oi 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 Acho que E de volta ao Mir, Mir é do abecido de Almeida, é de livros contra a minha vontade, traz a lei aqui entre vocês? Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, de vos recebê-los por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casais. Aos 1 a 7 de setembro de 2019, neste terceiro subdistrito da Sérgio da Comarca de Juiz de Folha, em Carcóreo, perante excelentíssimas juízas de casamentos em exercício dos ângeles de Fátima de Floraes, com o bíblico nomeado e assinado, depois de legalmente militados, na presença das testemunhas abaixo, identificadas e assinadas, recebendo-se em matrimônio, depois de perdidas as suas validades legais, os contretes Edivaldo Almir e Mir é da parecida de Almeida. Foi adotado o regime de comunhão parcial de férias. O segundo contraente de virtude do casamento passará usando o nome de Mir é da parecida de Almeida, e o primeiro contraente Edivaldo Almir. Lávore este termo lido e achado conforme, assinam, excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Fernando Brinho de Carvalho, experiente, escrevo. Lávore este termo lido e achado conforme, as suas validades legais, os contretes e os contretes e os contretes. O que é isso? 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 O que é isso?